Juízes 14 Abra sua Bíblia Depois da leitura coletiva, eu queria pedi-los por gentileza que os mesmos não fechassem a Bíblia Quero me ater entre as balizas desse texto, extrair alguns insights daqui Juízes 14 Versículo 1 ao 9 Oh maravilha Quem achou, diga amém Diz assim Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus Subiu e declarou a seu pai, sua mãe e disse Viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus? Tomaima, pois, por esposa Porém seu pai e sua mãe lhe disseram Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou Entre todo o meu povo para que vá tomar a esposa dos filisteus? Daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai Toma-me esta, porque me agrada os olhos Mas seu pai e seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do senhor Pois este procurava ocasião contra os filisteus Porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel Desceu, pois, seu pai e seu pai e seu pai, e chegando às vinhas de Tina Eis que um leão novo, bramando-lhe, saiu ao encontro Então o espírito do senhor, de tal maneira, se apossou dele Que ele o rasgou como quem rasga um cabrito Sem nada ter na mão Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe Deu a saber o que fizera Desceu e chamou aquela mulher E dela se agradou Depois de alguns dias, voltou ele Para tomar e apartando-se do caminho Para ver o corpo do leão morto Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel Tomou favo nas mãos E se foi andando e comendo dele E chegando a seu pai e sua mãe Deu-lhes do mel Comeram, porém, não lhes deu a saber Que do corpo do leão é que o tomara Pode tomar o seu respectivo assento Não fecha a Bíblia, não Meus irmãos Texto que está em foco Diz respeito à parte da historicidade desse personagem chamado Sansão O mesmo está inserido nesse período chamado de período dos juízes Um período aproximado de mais ou menos 350 anos Sansão é um dos 14 juízes Que vai julgar Israel nesse período extenso De aproximadamente 350 anos O período dos juízes decorre da liderança de Josué Eu gosto disso porque Josué foi muito bem preparado por Moisés Moisés vai investir tempo em Josué E de maneira tal Que até propriamente o nome de Josué Moisés que coloca Porque Josué O nome dele era Oseias Moisés coloca o nome dele de Josué Que é a forma hebraica de Jesus E Josué vai aprender através da instrumentalidade de Moisés Moisés vai partir Mas o mesmo vai deixar uma liderança E os primeiros capítulos de Josué Nós vamos nos deparar com as primeiras experiências da pessoalidade de Josué com Deus Porque a priori, Josué estava habituado a ouvir Deus através da instrumentalidade de Moisés E eu gosto disso Porque a gente, Josué só foi ter as experiências grandiosas no particular com Deus Depois que ele aprendeu a ter humildade de ouvir Deus através de Moisés Quero aproveitar esse ensejo para fazer essa aplicação A gente só tem experiências gloriosas no particular Depois que nós aprendemos a ter humildade de ouvir Deus através dos nossos líderes Josué vai ser formado por Moisés O ministério de Josué tem pelo menos três finalidades A primeira finalidade era entrar na terra A segunda era conquistar a terra E a terceira era repartir a terra entre as respectivas tribos Josué, apesar de ter sido uma liderança expressiva Como sendo humano, o mesmo cometeu algumas falhas Eu não quero me ater às falhas de Josué Mas uma delas que tem a ver com o que eu vou falar aqui Foi a incapacidade que ele teve de deixar a liderança no lugar dele Josué no fim da vida, ele chega na frente da congregação E ele vai dizer assim, já vocês sirvam quem vocês quiserem Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor Uma postura que é incoerente para a liderança Que o líder chega na frente e ele fala assim Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e você vai servir também E ele morre E ele não deixa liderança para substituí-lo De maneira que o período dos juízes começa E cada um fazia o que queria Um período de maior oscilação da nação de Israel Ora eles se voltavam para Deus Deus levantava um juiz, daqui a pouco eles voltavam às costas E Deus levantava como vara de justiça Um dos povos vizinhos E no período em que sanção foi levantada A nação estava tomada pelo pecado Cada um fazia o que queria O pecado tinha sido disseminado E estava acontecendo coisa no meio da comunidade Que nem lá fora acontecia Mas eu gosto disso Porque aonde abundou o pecado Tem oportunidade para superabundar a graça de Deus Deus precisava de um juiz O mesmo poderia visitar um ventre que tivesse vida Mas ele vai visitar a morte Para dar morte e trazer vida Deus vai enviar o anjo do Senhor Que era uma cristofania no antigo testamento O messianismo E o anjo do Senhor Vai na casa de Manoá E eu gosto disso Porque o anjo não vai O mesmo não vai se ater à conversação com Manoá Antes de falar com a sua respectiva esposa Eu gosto disso Porque a esposa de Manoá era mulher Numa cultura que A cultura judaica A mulher era tida como tendo menor valor Se você observar Nem o nome da mesma é citado Mas o anjo do Senhor vai lá Visitar a madre dela Oh glória a Deus Enquanto a nossa geração busca nome Enquanto a nossa geração gosta de estrela Deus ainda visita quem não tem nome Levanta quem não tem nome E eu quero acreditar que você está aqui essa noite E Deus vai levantar você Oh Ramanda Xerbias Oh glória a Jesus Oh maravilha Oh Ramanda Lás Oh Calamai Que lugar gostoso Neste Tefasto Xuriminés Vai visitar aquele ventre Porque ele é o Deus do improvável Da onde ninguém acha que vai sair Ele está visitando para levantar Você não está aqui porque você é bonitinho não Você não está aqui por causa do seu diploma de teologia não Você não está aqui porque você é doutor não Você está aqui porque ele é o Deus do improvável Calabar Que lugar gostoso Que graça que eu estou sentindo aqui O anjo do Senhor vai visitar Esposo de Manoá Para abrir a madre da mesma Sansão nasce Com infinidade de privilégios Pequeno sol Sansão nasce com um chamado muito bem definido Deus vai descrever Deus vai descrever de uma maneira muito minuciosa Que ele seria levantado para começar a livrar Israel Das mãos dos filisteus Israel já estava sendo subjugado Pelos filisteus já tinham 40 anos E Deus vai visitar A mãe de Sansão Abrir a madre E Sansão é detentor de uma infinidade de privilégios Nasce com um chamado muito bem definido Tem uns pais piedosos Mas o mesmo não vai fazer jus a nada disso Sansão que o nome quer dizer Pequeno sol Termina a vida na escuridão Com os dois olhos arrancados Sansão morre salvo Morre tipificando Cristo Morre orando Com as mãos estendidas E morre por uma causa que ele entende Que é maior do que a própria vida dele Mas Sansão tinha um futuro muito mais promissor Que foi interrompido pelas várias falhas Que Sansão cometeu No desfecho da sua liderança Não vou me ater a todas as falhas de Sansão Mas entre as balizas desse texto Eu quero extrair alguns insights De algumas falhas que Sansão teve Sansão é esse personagem contraditório Que está flertando com o pecado o tempo inteiro Quando a gente lê de forma minuciosa a história de Sansão O mesmo tinha que viver balizado Nas balizas do nazireado E o nazireado dele é vitalício Ele não podia tomar bebida forte Não podia tocar em difunto Não podia cortar o cabelo Mas o tempo inteiro Sansão está flertando com o pecado Sansão mostra o tempo inteiro Que na verdade ele não queria o chamado Ele não queria a consagração Ele queria a força Mas ele não queria a consagração Isso é típico da nossa geração A gente quer a força A gente quer cantar e a casa virar A gente quer cantar e pregar E Deus descer Mas a gente quer a consagração Mas a gente quer a consagração Mas não tem outro viés O caminho é a santidade O caminho é consagração Sansão Sansão vai brincando com Deus Me chama atenção porque Sansão vence Mil homens com a queixada de aumento Mas vai perder para o colo de uma mulher Sansão deixa o inimigo chegar tão perto Que ele dorme no colo do inimigo Que era Dalila Sansão vai deixar o inimigo chegar tão perto A ponto de Dalila trançar o cabelo dele E ele vai flertando 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 A primeira vez A segunda vez A terceira vez E Dalila foi contratada pelos filisteus E os filisteus Sabe de maneira muito bem definida O valor do que tem em Sansão Mas o pecado fez com que ele Deixasse de considerar A valiosidade daquilo que estava dentro dele Que era o Espírito de Deus De maneira que cada sátrapa Cada governador de província Os mesmos vão dar Cada um mil e cem ciclos de prata Para que Dalila seduzisse Sansão Um ciclo de prata Era o valor da redenção de um israelita Eles estão dizendo assim O que tem em Sansão Vale cinco mil e quinhentos homens Mas como o pecado Faça com que a gente perca o valor Diz que está dentro da gente Se é mandar Calabar Fribiné Como esse texto é pertinente Nós vivemos esse período Que cada dia que passa O pecado está caindo na normalidade E o pecado é pior de todas as pragas Engraçado que a gente Tem medo do diabo E não tem medo do pecado E o pecado é muito pior do que o diabo Foi o pecado que transformou o diabo em diabo A gente tem medo do inferno E não tem medo do pecado O pecado é muito pior do que o inferno Porque o inferno só existe por causa do pecado O pecado é tão pior do que o diabo Que o diabo não pode te condenar É por isso que ele vai te tentar Você só pode ser condenado pelo pecado O pecado é pior do que o câncer Do que a AIDS Do que qualquer doença degenerativa Porque nada disso te separa do amor de Deus Mas o pecado separa A nossa geração precisa de bons teólogos É a base da igreja Nós precisamos de gente habilidosa Na musicalidade cúltica Mas o que a gente mais precisa É colocar o pecado pra fora Pra glória de Deus voltar Barulho do céu Sentindo uma graça aqui Dere mandouba da cama Naga mandoube neke Nega bala cama Manduripine Calabanduba Naga mandara Banduri Bineire Gevas Na quarta vez ele dorme no colo de Dalila De maneira que a mesa vai dizer assim Olha Sansão os filisteus encontram a ti E ele fala assim Por mais esta vez eu me levantarei E me livrarei dos filisteus É triste isso Quando a presença se esvai Quando a gente perde a presença Mas não percebe que perdeu a presença E Sansão vai querer fazer O que ele fazia quando ele tinha a presença Você tem que entender isso Você só vai pregar com graça com a presença Você só vai louvar com um são Com a presença Não tem como querer fazer O que você fazia quando tinha uma vida cheia Calamar 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 Me ajuda a pregar? Vamos para o texto? Juízes 14. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe. Vi mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomaima, pois, por esposa. Eu gosto disso. Terminologia que é usada aqui, desceu. Deus descreve de uma maneira muito clara o que está acontecendo com esse homem. Ele está descendo. Porque ninguém cai de uma hora para a outra. A queda é gradual. E ele desce porque ele vai se afeiçoar para uma moça que ele não podia ter se afeiçoado. E o primeiro erro do Ministério de Sansão é que o mesmo vai... Eu fico impressionado com essa mobilidade de Sansão no território do inimigo. Como que ele transita entre os filisteus com uma facilidade muito grande. A maneira como Sansão se mistura com esse povo. O mesmo tinha sido chamado para ter uma vida relevante para esse povo. Servir de instrumento para a transformação. Mas ele agora o mesmo está se misturando. E nunca houve um tempo em que essa mensagem fosse tão pertinente. Os maiores problemas que a gente enfrenta na igreja hoje é a mistura. Tudo que é normal lá fora está entrando no nosso meio de forma sorrateira como normal. De maneira que tudo está ficando normal. Está normal adulterar para uns. Está normal o sexo premarital para outros. Não tem nada a ver andar por aí sensualizando. Não tem nada a ver ficar em site pornográfico de madrugada porque ninguém está vendo. Não tem nada a ver andar por aí sensualizando porque Deus só quer o meu coração. Fica lá. Quanto mais a igreja vai se misturando, mais a glória de Deus se esvai. Mas Deus nos trouxe aqui para ouvir essa palavra. Está na hora de colocar o mundo para fora. Ei, que graça. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Xurier. Nada tem nada a ver mais. Não tem nada a ver a musicalidade do mundo. Não tem nada a ver o pancadão no mundo. Não tem nada a ver encher o corpo de tatuagem. Não tem nada a ver tomar uma que não pode embriagar. Se não tivesse nada a ver você estava cheio do Espírito Santo. Se não tivesse nada a ver você continuava tendo vida de oração. Não tem nada a ver você 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 não tem nada a ver Que Deus gracioso é esse, pastor Neemias? A porta do pecado para a sanção era os olhos. Ele vai mostrar isso de uma maneira muito bem definida em várias situações na historicidade dele. E aí Deus arranca os olhos dele, que graça é essa? Deus arranca os olhos de sanção para que ele morresse salvo. Eu não sei o que Deus vai precisar arrancar da sua vida para que você esteja salvo. Mas eu estou impulsionado pelo Espírito Santo aqui para profetizar sobre a vida de alguém. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Tem pregador que prega dizendo assim, eu estou pregando isso aqui, mas não precisa, não tem ninguém que precisa ouvir. Então está pregando no lugar errado. Se eu estou pregando essa mensagem aqui é porque tem endereço. Eu não sei o que Deus vai precisar arrancar, mas Deus vai arrancar. Sabe por que depois que Deus arrancou, sanção entende a ordem certa? Depois que os olhos arrancam, o texto diz assim, rapa a cabeça de sanção, arranca os olhos, o texto diz assim, e o cabelo de sanção voltou a crescer. Ele entende a ordem certa? Ele achava que primeiro era a força, depois a consagração. Agora ele entende, não, primeiro é a consagração, para depois o Espírito de Deus vir sobre mim. Deus te ama tanto, é graça. O diabo já tinha armado para você perder o seu ministério. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, que é destinada para o seu coração. Chega de brincar. Quem é o texto que vai dizer? Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram. Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que você vá tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse sanção a seu pai, toma-me essa porque me agrada os olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Interessante isso aqui, não é? A palavra de Deus não volta, Deus tinha dito. Sansão vai começar a livrar Israel dos filisteus. Deus queria usar sanção. Mas sanção vive essa vida flertando com o pecado. Como Deus não podia usar os acertos de sanção, Deus vai usar os erros de sanção. Como sanção não quer destruir os filisteus? Na motivação certa. Porque ele não está nem aí para o chamado. Deus tem que usar essa hostilidade. Que vai existir entre sanção, que vai intensificar depois que sanção se afeiçou por essa moça. E o texto vai continuar dizendo... Versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe, Atina, e chegando a Atina, eis que um leão novo, bramando-lhe, saiu em conta. Eu gosto disso. Por duas vezes no texto, você vai ver essa expressão, se referindo a sanção, saindo do caminho e voltando para o caminho. Isso remete para a personalidade de sanção, um homem de alma dobre. Como se ele tivesse duas faces. Mesmo na hora que sanção está cheia do espírito, está se deitando com a prostituta. E que mostra por que o mesmo tinha esse comportamento dúbio. Vivia essa dicotomização. E isso é muito típico da nossa geração. Uma das marcas da nossa geração é essa oscilação. De maneira que tem gente que, no domingo à noite, está despendurando no ventilador, e na segunda-feira está capengando. Essa vida que hora está em cima, hora está embaixo, hora está da quem, hora está da além. Está no caminho, está fora do caminho. Porque para que eu permaneça no caminho e tenha vida constante, isso não depende de um pregador que vai vir não sei de onde para pregar. Glória! Isso depende do meu cotidiano. Do tempo que eu vou me ater diariamente para o aprendizado da palavra de Deus. E o tempo que eu vou tirar para a oração. Ela é mácia. Uma das marcas da nossa geração é a oscilação. Que a gente conceitua igreja em quatro paredes, e a maioria só ora e lê Bíblia na igreja. A gente está inserido nessa era virtual, que a maioria quando levanta, a prática não é orar mais, mas é pegar o smartphone para descer a timeline do Instagram, do Facebook, não ora, mãe! Viver essa vida com a intenção de projetar em você, não é? Que hoje a máxima é, tem que tirar foto para curtir. E alguns ainda com fotos desnudadas. Quem tem que te curtir é Jesus! Está na hora de voltar para a palavra! Candaná! Pastor até enxerga você, para te ocupar no trabalho de Deus! Mas ora você está bem, ora você não está mais! E tem alguém dizendo assim, é normal essa inconstância. Normal, meu irmão, é ser firme, constante, e sempre abundante na obra! Eu vou profetizar na sua vida que você vai sair daqui constante. Oh, que coisa linda, olha! Oh, esse lugar está gostoso! Fica, anda lá! O diabo perdeu, ele achou que você ia continuar nessa vida inconstante. Fica, anda lá! Mas Deus vai impulsionar você aqui hoje! Fica lá! Você vai sair daqui para ter prática de oração! Você vai trocar as coisas secundárias pelo particular com Deus! Hoje! E o texto vai dizer que Sansão vai... Uma das saídas do caminho, ele vai para a Tina e ele vai para uma respectiva vinha. Eu gosto disso. O que é que um nazireu que não pode com o produto da uva está fazendo na vinha? Vinha lugar de risco. E a gente cai, porque sabe que não pode ficar na vinha, mas permanece lá. Sabe que a vinha está minando a sua espiritualidade, mas você continua lá. Essas alianças erradas é vinha. Está esvaindo de você comunhão com o Espírito, mas você continua lá. Locais frequentados, locais frequentados, vinha, mas continua lá. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, é uma mensagem profética para você, está na hora de sair da vinha. Oh, Jesus. Caramba. Amigos, que você contrai seu ciclo de amizade, que é a vinha. Tem uma máxima por aí, que não tem nada a ver eu ter amizade com ímpio. E eu não sei mais onde fica o salmão, o salmista vai dizer assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda, não se detém, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É bonitinho, mas é ímpio. É vinha, está minando a sua espiritualidade. Cala. Deus trouxe aqui para dizer, está na hora de sair da vinha. Está na hora de fazer uma limpeza. Está na hora de tirar da sua vida quem não deveria estar lá. Você vai sair da vinha para se ater àquilo que te edifica. E calamandarásia. E calamandarásia. E calamandásia. Oh, Jesus, que presença. Oh, Jesus, que presença. Oh, Deus. Oh, Dória. Oh, Dória. Oh. Oh. Oh, Dória. Que graça é essa? O texto vai dizer que um leão novo vai bramando, né? E o leão é providencial. O leão é um aviso de Deus para a sanção que lugar que ele está impróprio. Que vinha não é o lugar dele. Eu vim aqui como um leão para você aqui hoje. Chega de deixar isso minar a espiritualidade. Deus tem pressa em usar você. Oh, Dória. Oh, Dória. Oh, Dória. Oh, Dória. Aí o texto vai dizer que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como se rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. E aí o texto vai dizer versículo 8 Depois de alguns dias voltou ele para tomar e apartando-se do caminho de novo para ver o corpo do leão morto. Eu gosto disso. Sansão já tinha levado os respectivos pais para acordar o dote. E aqui já tinha passado mais ou menos um ano que era o período do noivado. Sansão agora está subindo para casar, né? Eu gosto disso. Quem é que está subindo para casar e não leva nenhum amigo consigo? Só isso aqui já remete para a ideia que Sansão tinha rompido a comunhão com Deus. porque se Sansão tivesse um amigo do lado mesmo diria para ele Sansão o lugar que você está entrando é impróprio. Mas Sansão não tinha nenhum amigo. Isso já revela que Sansão tinha rompido a comunhão com Deus já tinha muito tempo. Ele sobe para casar e o texto vai dizer para nós que ele entra na vinha de novo. E aqui tem um erro que Sansão comete que é gravíssimo. Porque o texto vai dizer para nós que Sansão ele entra na vinha ele aparta do caminho para ver o corpo do leão. Isso aqui é um dos erros de Sansão que é muito típico da nossa geração. Sansão entra na vinha nutrido de vaidade. uma vaidade exacerbada. Ele entra para bater no peito e dizer assim foi eu que matei. E ele esquece que quem matou não foi ele foi o Espírito de Deus que estava na vida dele. Cara, na história. Como esse texto é pertinente para a nossa geração um dos pecados que mais tem acometido a nossa igreja essa vaidade exacerbada essa necessidade de mostrar que é grande esse culto à personalidade da laçura gente que chegou ontem já quer olhar de cima para baixo como se fosse alguém essa disputa miserável para ver quem canta mais quem prega mais e ninguém é nada só tem um que é calacho se orgulhe essa geração antropocentrista a gente é tão hedonista a gente é tão vaidoso que a gente acha que até o culto é para nós eu vou lá na igreja para mim eu vou dançar lá porque eu me sinto bem quem falou que o culto é para você se sentir bem quem tem que se sentir bem no culto é ele o culto é para ele a glória é para ele o louvor é para ele tem gente que fala se eu não gostei do culto o problema é seu o culto é para você o culto é para ele para a honra dele para a glória a gente é tão vaidoso e tão sensorial eu só vou dar glória a Deus se eu sentir vai continuar sem sentir você é sentido ou não é sentido você existe para adorar está na hora de abaixar a crista ninguém é nada a última igreja que eu pastorei a líder do circo de oração virou para mim e falou assim pastor se o senhor me tirar da frente do circo de oração o circo de oração acaba eu falei acaba não Jesus salva uma prostituta e coloca no seu lugar para fazer melhor do que você faz que barulho do céu dá para levantar a mão e dar uns 10 glória a Deus o céu está baixinho aqui essa noite cada mão endurece para onde eu olho eu vejo o crente cheio do espírito barulho do céu calabar policalabar carabar oh 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 O pecado que mais te faz parecido Com o diabo é o orgulho Será que você esqueceu de onde Deus tirou? Uma alcoólatra, beberrão Drogar, Deus dá um banho de sangue Aí porque faz um curso de teologia Acho que é melhor Abaixa a crista Mas ninguém aqui é nada Só tem o que é Aplausos Uma das coisas que me chama atenção aqui no texto É que Sansão ele vai ser atraído Por essa carcaça de leão E é curioso isso Porque Sansão vence o leão vivo E vai perder para o mesmo leão morto O leão morto tinha mel na carcaça O mel não muda a essência Carcaça é carcaça Mas o mel da projeção de vida De maneira que o leão estava morto Já tinha mais de um ano Mas tinha o mel projetando vida Tem gente que já morreu Tem muito tempo Já habituou com a vida mecanizada Vem para a igreja Igual para a empresa Para bater cartão Uma das marcas da nossa geração É a superficialidade E o problema é que eu Me habituo a viver no auto-engano Porque pior do que ser enganado pelo diabo É me enganar Eu costumo achar que está bom Essa vida sem oração Quanto tempo tem que você não faz um jejum? Deus tem saudade de gente aqui Quando você levantava de madrugada De tanto apetite que você tinha por Deus Aquela espontaneidade que você tinha Estava em casa lavando louça Daqui a pouco começava a chorar E não era choro porque tinha problema não Era choro porque tinha prazer Na presença do Espírito de Deus Ele cala Chora, mano Calabar O tempo foi passando Algumas coisas aconteceram Você deixou sua vida espiritual morrer Está só o osso Mas tem mel por cima Culto tem projeção Tem performance Mas não tem vida Mas Deus te trouxe aqui hoje Porque está na hora de picar o pé nesse mel E Deus vai ressuscitar a gente aqui essa noite Deixa eu ver quem já está vivo aqui Levanta a sua mão Fica lá Fica lá Levanta, levanta Adora, adora Enquanto você adora Quem está do seu lado Quem está do seu lado que já morreu há muito tempo A presença que está da sua vida Vai denunciar E só tem mel por cima Fica lá Mas eu já estou vendo Jesus ressuscitando aqui essa noite Fica lá Seu ministério de rótulo vai voltar a ter vida Seu culto de projeção vai voltar a ter vida Você vai voltar a ter aquele entusiasmo que você tinha na adoração Vai, 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 vai Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Fica lá Recebe vida essa noite Quanto tempo tinha que você não falava em mistérios com Deus Fica lá Recebe do que está sendo derramado aqui essa noite Fica lá Bandar Eu profetizo uma graça de Deus nesse lugar Agora Você não vai conseguir reter a presença que está sendo derramada aqui Por aí, cante o leste Desde a galeria até aqui do público Tu levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão De ter um crente vivo Recebe Olha que coisa linda ver crente cheio do Espírito Foi pra isso que Jesus te chamou pra estar vivo Pra calar, mas na noite de picar o pé no mel Chega de viver de superficialidade Fica lá, mas chega de viver essa vida rasa Uma das marcas da nossa geração Essa vida rasa Deus te trouxe aqui pra ouvir essa palavra Se prepare pra um tempo novo de Deus Sobre a sua vida É tempo de vida profunda A gente acostumou com essa vida rasa A gente canta que ama, mas não ama nada Quem ama de verdade passou nem mesmo Não mede esforço Se eu estou apaixonado Eu não tenho um automóvel Eu me apaixono por uma moça Que reside a 40 quilômetros Eu vou de bicicletinha Que amor é esse que você canta, canta, canta Mas não tem prazer de ficar uma hora no quarto Com quem você fala que ama Que amor é esse que você não tem prazer na palavra dele Chega Tá na hora de vida profunda Tá na hora de vida profunda Viver essa vida dependendo de congresso De pregador Passa o evento A espiritualidade tá do mesmo jeito Igual droga É só o momento do êxtase Passa o êxtase Volta pro nível baixo de novo Chega disso Deus não te chamou pra viver de evento Deus te chamou pra viver Vendo comunhão com o Espírito Santo Tô Tô Cara, eu estou sentindo a graça de Deus aqui Sansão vai pegar, no hebraico do antigo testamento ele não pega mel Ele raspa a mão na carcaça Quem não devia nem tocar, está raspando a mão Você não pode tocar nem olha Está na hora de parar de brincar Aí ele toca ao invés dele correr para o sacerdote para ser submetido a um processo de purificação Ele não está nem aí E tem gente esperando ele e ele vai levar mel Vai comer do mel sem saber a procedência do mel Isso é o problema de quando eu ando, me envolvo com gente que não está preocupado com a pureza dele Se ele não está preocupado com a pureza dele, ele não vai se preocupar com a sua Onde está? Onde está? Onde está? Você vai comer mel doce ao paladar, mas é veneno? Está te matando? Mas você continua querendo pagar para ver. O pecado é uma fraude, né? Porque a gente é tolo. O pecado promete prazer, mas eu fico pensando, será que é prazeroso? Porque o prazer é a conta daquele momento. Você contou a mentira, a mentira é descoberta, você é submetido à vergonha. Mas a gente vai lá e peca de novo. Tá doce ao paladar, mas tá te matando. E aí eu termino aqui. Ele sobe e ele tá achando que vai casar. Mas se você estudar direitinho, você percebe que ele não casa. Ele cria um enigma, causa uma confusão que era típico dele. Ele não casa. Mas também, né irmão? Com a vida que sanção leva, não tem casamento. Agora eu fico pensando, e nós? Nosso noivo é muito mais exigente. O problema é que você vai flertando com o pecado, achando que ninguém tá vendo. Não se arrepende. Porque o pior da nossa geração não é nem o pecado. É a falta de arrependimento. A gente não sente dor mais quando a gente peca. E tem gente achando que tá subindo pra casar. Mas o noivo é exigente. O pastor não tá vendo, sua mulher não tá vendo, seu filho não tá vendo. Mas o noivo tá vendo. Tá na hora de acertar as contas. Tá na hora de colocar pra fora o pecado. Qualquer hora a trombeta vai tocar. Eu vim aqui pra entregar essa mensagem profética pra você. Eu não tô preocupado, você vai dar glória a Deus. Eu tô preocupado de sair daqui e dormir tranquilo. Porque Jesus tá voltando. O noivo tá voltando. E ele só vai levar uma igreja santa. Fica de pé. Meu pastor, posso chamar a irmã? Rapidinho. Chama a irmã Andrelina. Calabar, esse lugar tá gostoso. Quem tá preparado pro casamento, tá sentindo. Lá, tô vendo gente preparada lá em cima. Labando. Que calabachúria. Céu tá baixinho aqui essa noite. Fica lá, bandar. Fica lá, momento de fazer uma introspecção. Deus falou com você que hoje é noite de conserto. Aleluia. Chega de brincar. Aleluia. Nós já estamos à margem do Jordão. Qualquer hora a trombeta toca. E no céu não entra pecado. Calabar. Olha que coisa gostosa. Eu fico pensando no céu. Vai ser melhor que ir. Ah, que graça. Tá sendo derramado aqui. Ah, que graça. Recebe o que tá sendo derramado aqui. Vai, vai. Seja mais cheio de Deus aqui hoje. Fica lá, maná. Saia daqui. Saia daqui cheio. Preparado. Vai. E quando você sair lá fora, a trombeta toca. Fica lá, chegando aquele grande dia que o Espírito vai nos arrebatar. E nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Pra morar com Ele eternamente. Entra no quarto. Feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre joelhos. Meu Deus, que graça é essa? Sinta a presença. Que toma todo este lugar. Sinta a glória. Toma este lugar. Toma este lugar. Toma este lugar. Toma este lugar. Meu Deus, que graça é essa? É Ele mexendo no secreto das gentes. É Ele mexendo no secreto das gentes. É Ele mexendo no secreto das gentes. No lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe. Deixa os preparados agora, gente. Deixa os preparados agora. Oh, Espírito de Deus. Toma este lugar. Toma este lugar. E sabe. Meu Deus, que coisa linda. E sabe. O remédio pra curar esta ferida. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata. Só quero que cuide de mim. Eita. Que presença é esta? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma. E a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo. Só não quero perder Tua presença. 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 Olha aqui. Não se detenhas se as lágrimas rolarem. Ou se a batida do seu coração acelerar. É ele mexendo lá no secreto. No secreto da gente. No lugar que ninguém viu. E só Ele consegue ver e sabe, e sabe curar Só Ele sabe, e sabe, e sabe o remédio pra curar esta ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim Eita, que presença é esta? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença Eu não quero perder esta presença, eu não quero Oh, 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 oh Posem quebra, mamãe? Legenda Adriana Zanotto